Mãe do meu Senhor Tu és o sol do novo amanhecer Tu és farol da vida ao de nascer Maria, Maria És poema de amor És minha mãe, a mãe do meu Senhor Tu és o sol do novo amanhecer Tu és farol da vida ao de nascer Maria, Maria És poema de amor És minha mãe, a mãe do meu Senhor Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Deus está a ver com nós Então hoje vimos aqui rezar o Terço De uma forma especial Aqui o nosso esternato O Colégio Frelis de Sousa, de Almada Vimos aqui até junto da Mãe de Jesus Que aqui apareceu aos três pastorinhos Ao Francisco, à Jacinta e à Lúcia E naquele dia Nossa Senhora pediu para rezar o Terço pela paz O mundo precisa de paz Então vamos rezar o Terço Quando rezamos o Terço É uma forma de nós estarmos unidos a Maria Ao coração de Maria Que é maior, que é grande E então Lembrar sempre para aqueles que não estão habituados Quando rezamos o Terço Acontecem duas coisas Por fora estamos a dizer orações Estamos a repetir Ave Maria, o Pai Nosso E isso é muito importante Mas depois por dentro Também estão a acontecer muitas coisas Por dentro vamos meditando Vamos pensando na vida de Jesus Nos mistérios da vida de Jesus Nos episódios da vida de Jesus Vamos guardando isso no coração Vamos pensando na vida de Jesus e de Maria E vamos ficando cada vez mais parecidos com eles Então hoje é Terça-feira O dia em que rezamos Aqueles momentos mais difíceis da vida de Jesus A dor de Jesus nas suas últimas horas Vamos olhar para o que Jesus sofreu por nós Para termos a certeza que somos amados Para podermos receber o perdão Sempre que nos voltamos para ele Vamos então rezar Primeiro mistério Jesus está triste no Jardim das Oliveiras Chegaram a um lugar chamado Getsamani E Jesus disse aos seus discípulos Ficai aqui enquanto eu vou orar Tomou consigo Pedro, Tiago e João E começou a aterrorizar-se e a angustiar-se E disse-lhes A minha alma sente uma tristeza de morte Ficai aqui e vigiai E adiantando-se um pouco Prostrou-se por terra E orava para que se fosse possível Passasse longe dele aquela hora E dizia Abba meu Pai Tudo te é possível Afasta de mim este cálice Mas não se faça o que eu quero Senão o que tu queres Jesus antes de ser preso Antes de ser preso foi rezar Como Jesus rezava sempre E Jesus naquele dia foi rezar Antes de ser preso E começou a ficar sozinho Cada vez que ele avançava Os discípulos ficavam para trás E Jesus ficou sozinho com Deus E depois caiu Ouvimos Jesus caiu por terra Nós quando estamos sozinhos Quando temos medo Quando temos angústia Temos tristeza Jesus está connosco Ele sentiu essas coisas também Antes de morrer Jesus sentiu essas coisas também E é nesse momento Em que Jesus está sozinho Ele aceita o plano de Deus Ele aceita o que Deus quer Mesmo que esse plano Seja muito difícil E significa que ele vai ter De ir morrer na cruz Jesus Queremos fazer sempre a vontade de Deus Mais do que a nossa própria vontade Ensina-nos a ter a mesma confiança Que tinhas em Deus Mesmo quando não compreendíamos tudo Nesta dezena Rezamos por todos aqueles Que se sentem tristes Sozinhos Angustiados E ansiosos Para que saibam que Jesus Está junto deles E aprendam com ele A confiar no Pai do céu Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dá hoje Perdoamos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis de cair E tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Que a Deus Agora e mora A nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Que a Deus Agora e mora A nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Que a Deus Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Que a Deus Agora e mora A nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Ave Maria Mãe de Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Ó bom Jesus Perdoai-nos E livai-nos Do fogo Do inferno O vai Was Não é muito O mais preciso Dator Ave Maria Mãe da igreja Santa Maria Minha Mãe Ave Maria Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, Minha Mãe, Tu eras a estrela, Tu és a verdade, Tu és o caminho que vai a te cuidar. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, Minha Mãe, Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, Minha Mãe. Segundo Mistério Jesus é maltratado pelos romanos, desprezado e abandonado pelos homens, homem das dores, provado pela angústia, alguém de quem desviamos o rosto, desprezando, tido em nenhuma conta. Ora, ele tinha assumido a nossa angústia, ele carregara com as nossas dores, e nós julgámo-lo castigado, ferido e humilhado por Deus. Mas ele foi trespassado por uma causa dos nossos delitos, ferido por causa dos nossos pecados. Caiu sobre ele o nosso castigo de reconciliação, e pelas suas chagas fomos nós curados. Antes de, as pessoas quando eram, naquele tempo, quando eram condenadas, antes de irem para a cruz, primeiro, eram flagelados. Flagelados, eram chicoteados, eram feridos. Então Jesus ficou cheio de feridas, que é a prova que Ele nos ama. As feridas de Jesus são a prova que Ele nos ama. Jesus fica reconhecível, fica desfigurado, fica igual a todos aqueles que estão doentes. As pessoas estão doentes, as pessoas são maltratadas, as pessoas que sofrem. Jesus fica igual a eles todos. Jesus fez sermão daqueles que são pisados, aqueles que são maltratados, daqueles que são esquecidos por todos, mas que Jesus não se esquece deles. Faz-se igual a eles, fica próximo deles. Jesus ensina-nos a estarmos próximos daqueles que sofrem, dos doentes, dos que são maltratados por todos. Ajuda-nos a olhar para as tuas feridas e a reconhecer que não te esqueceste de ninguém. Nesta dezena, rezamos pelos nossos amigos e familiares que estão doentes, e também por todos os doentes que não têm ninguém que se lembre deles. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os olhos de Deus, bendita o fruto, amém de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei de nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres, bendita o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei de nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres, bendita o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei de nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres, bendita o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei de nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres, bendita o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei de nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres, bendita o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei de nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres, bendita o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei de nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres, bendita o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei de nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita ser vós entre as mulheres, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, glória por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita ser vós entre as mulheres, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, glória por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória a nós que curuímos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e levai-nos do fogo do inferno. Glória a nós que nos céus, especialmente as que mais precisamos. Glória ao Pai Ave Maria Mãe, olha para mim Guarda o meu sim Neste novo dia Como Tu Quero me entregar Ensina-me a rezar Ave Maria Coloca as Tuas mãos sobre os meus olhos De Mãe, que o Filho adormeceu Fica o meu o Teu olhar Escuta, Virgem Mãe, a minha prece Mãe, olha para mim Guarda o meu sim Neste novo dia Como Tu Quero me entregar Ensina-me a rezar Ave Maria Terceiro mistério Os romanos põem uma coroa de espinhos a Jesus Os soldados conduziram-no para o interior do palácio, que é o preatório, e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura Vestiram-no de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa entretecida de espinhos Começaram então a saudá-lo Salve-o rei dos judeus E batiam-lhe na cabeça com uma cana Cuspiam-lhe e dobrando o joelho protestavam-se diante dele Então ouvimos que Jesus, para além de ser ferido fisicamente, ainda por cima foi humilhado Gozaram-no com ele Trataram-no como se ele não fosse uma pessoa Gozaram-no com ele como se ele estivesse ali só para os divertir As coisas que Jesus passou para nos salvar, porque nos ama, porque nos quis resgatar Então os romanos puseram-lhe uma coroa de espinhos para gozar com ele Mas sem querer estavam a dizer uma coisa muito verdadeira Jesus é rei Jesus é mesmo rei Jesus não é rei porque manda Não é rei porque está assim lá em cima, num trono Jesus é rei porque está connosco, porque dá a vida por nós Jesus é rei quando dá a vida por nós, quando sofre connosco Jesus também queremos aprender a dar a vida pelos outros Mesmo que isso signifique sermos maltratados Queremos ser como reis que dão a vida pelo bem dos outros Queremos que um dia ser capazes de perdoar os que nos fazem mal, como tu Nesta dezena rezamos por todos aqueles que são humilhados, causados, vítimas de bullying Mas também pelos que os tratam mal Para que se arrependam, peçam perdão e mudem Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos sai hoje Perdoai-nos nas nossas ofensas Assim como nós, o amor que tem nos testemunho E não nos deixeis de ir à tentação Perdoai-nos nas nossas ofensas Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, pai de nós e de nós Agora em nome da Vossa, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, pai de nós, pecadores Agora em nome da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, pai de nós, pecadores Agora em nome da Vossa, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, pai de nós, pecadores Agora em nome da Vossa, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, pai de nós, pecadores Agora em nome da Vossa, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, pai de nós, pecadores Agora em nome da Vossa, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, pai de nós, pecadores Agora em nome da Vossa, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, pai de nós, pecadores Agora em nome da Vossa, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei-nos-te, Jesus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei-nos-te, Jesus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Qualquer princípio, o Senhor é o Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Amém. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Amém. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim neste novo dia. Como Tu, quero-me entregar, ensina-me a rezar. Ave Maria. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim neste novo dia. Como Tu, como Tu, quero-me entregar, ensina-me a rezar. Ave Maria. Quarto mistério. Jesus carrega a cruz pelas ruas da cidade. Requisitaram para-lhe levar a cruz um tal Simão de Sirene, que voltava do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e levaram-no ao lugar de Gólgota, que quer dizer, lugar da caveira. Jesus, depois disto tudo, teve de levar a cruz às costas, por meio da cidade, para que toda a gente visse, para que toda a gente visse que ele estava a ser condenado, mas depois Jesus ficou sem forças. A cruz era muito pesada. Então precisou de ajuda. E quem ajudou foi este homem, o Simão. O Simão de Sirene. Então Jesus também precisou de ajuda. Nós pensamos que somos muito fortes, mas até Jesus precisou de ajuda. Jesus, que é tão forte como Deus, por amor, ficou tão fraco, tão fraco como nós. Nós também precisamos de ser ajudados. Até Jesus precisou de ajuda. Jesus, ajuda-nos a ser humildes e compreender que também precisamos de ser ajudados e que muitas vezes não aguentamos sozinho o peso das provações. Nesta dezena, rezamos pelos que se sentem esmagados pelas dificuldades da vida, que se sentem perdidos, que caem pelo chão, para que saibam que Jesus está junto deles. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que adivinhamos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis sem interação, mas levai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, comai nosso que Deus, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, comai nosso que Deus, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, comai nosso que Deus, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, comai nosso que Deus, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, comai nosso que Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que rei para nós de todos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que rei para nós de todos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que rei para nós de todos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que rei para nós de todos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que rei para nós de todos, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Pai, ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Pai, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Pai, ao Espírito Santo. Quero dizer-me assim, como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Maria. Amém. Quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ouvindo isso, alguns assistentes diziam, olha, chama por Elias. Correu logo um a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana, dava-lhe de beber, dizendo, deixa lá, vamos a ver se Elias vem descê-lo da cruz. Mas Jesus, soltando um grande brado, expirou. Amigo Jesus, quando está na cruz, ele faz a pergunta que nós fazemos muitas vezes. A pergunta que muitas vezes fazemos connosco é o porquê. Jesus está na cruz e diz, porquê é que me abandonaste? Onde é que tu estás? No meio da minha dor, do meu sofrimento? Onde é que tu estás? Jesus faz-se igual a nós em tudo. Jesus quer partilhar a nossa vida toda. Mesmo até ao ponto de sentir aquele silêncio. Aquele silêncio de Deus. E naquele momento, de facto, Deus não responde. Deus não ainda há uma resposta. E Jesus morre. Jesus morre a dar um grito muito grande. Um grito de quem já não tem palavras para dizer. Jesus morre a gritar por nós. Morre a oferecer-se por nós. E a história acaba aí? Não. A história não acaba aí. Porque Deus não abandonou. Na verdade, Deus não abandonou Jesus. Ao terceiro dia, devolveu-lhe a vida. Jesus está vivo. Jesus continua vivo hoje mesmo. Jesus mostra-nos que é possível chamar por Deus, mesmo nas maiores dificuldades. E mesmo quando parece que Ele não nos escuta e fica calado. ajuda-nos a perceber que Ele está conosco mesmo assim e que mais tarde nos vai trazer a vida. Nesta dezena, rezemos por todos os que não têm fé e que se esquecem de Deus e do sacrifício de Jesus por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, já é hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que me ame de Deus, guarde-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que me ame de Deus, guarde-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que me ame de Deus, guarde-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que me ame de Deus, guarde-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que me ame de Deus, guarde-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que me ame de Deus, guarde-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que me ame de Deus, guarde-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que me ame de Deus, guarde-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no vencílio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó Maria, que nos procuramos a vós. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Vamos todas para o céu. Vamos ver as coisas mais precisarem. Amém. E as filhas fez em mim E não me canta de gozo Pois a minha pequena Se retirar aos seus olhos E um salto impoderoso Espera hoje no meu sim Minha alma canta de gozo Para a vida fez em mim Então vamos rezar as últimas orações Rezar as últimas orações do Terço Queria só dizer aqui a malta do Frei Que está conosco aqui a Algures O Padre José Augusto O Padre José Augusto foi diretor do Frei Que há uns anos Então damos graças pela vida dele Rezamos também por ele Por todos aqueles que passaram Nas várias funções no colégio Que fazem parte da nossa história Então a Mãe de Jesus aqui Pediu para rezarmos pelo Papa Vamos rezar pelo Papa Francisco Pela paz no mundo E para que todas as pessoas se arrependam do mal Do mal que fazem Que passem a acreditar em Jesus E vamos pedir que Maria Esteja sempre junto de nós no Frei Com todos os alunos As famílias Os professores Os educadores Os colaboradores Todos os nossos amigos Principalmente aqueles que vão passar Os piores momentos da sua vida Que estejam sempre com a presença de Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida de Deus A esperança Nossa Salve A vós Verdamos E o rato Nos dieta A vós Vós Vos 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 Então por fim faço a benção dos objetos religiosos Que possam ter Todos os peregrinos Os objetos religiosos que levamos para casa Pedimos a benção de Deus Bendito sejais Senhor fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos Santos Francisco e Jacinta Marto Assistivo dignamente os vossos servos E fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade Sobre os quais invocamos a vossa benção Se vão transformando à imagem do vosso filho Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos Amém O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Vamos todos em paz E que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus A treze de maio Na cova da iria Apaceu virando A Virgem Maria Ave, 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 Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria A Virgem Maria A Virgem Maria Cercada de luz Nossa Mãe bendita E Mãe de Jesus A Virgem Maria A Virgem Maria A Virgem Maria Obrigado.